A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar Música e Mensagem Apresentação Vânia Barbosa Começamos mais um lindo dia, 6 de fevereiro de 2020 para você Regina da Tijuca, isso mesmo, Maria Regina da Tijuca, Maria Regina Lucas fazendo aniversário, Ivan também, irmão do Isaac, Ivan Roberto, bom dia, parabéns também para você irmão do Isaac, estou sabendo que a festa vai começar hoje né, dia 6 e vai até domingo. E vai ser na casa do Sérgio Mello, uma parte na casa do Ivan, outra parte na casa do Isaac e outra parte na casa do Sérgio Mello, é um espetáculo de festa, então parabéns, muitas felicidades, sucesso na sua vida, muito progresso, tudo de muito bonito e bom na sua vida, você que não faz aniversário hoje também, eu desejo tudo de bom para você, que tudo seja maravilhoso, que você conquiste todos os seus ideais, mesmo não aniversariando hoje, que você, no final das contas, ultrapasse todas as barreiras, esse tema é muito interessante, ultrapassando barreiras, ele foi escolhido por conta de algo que já vem há mais de um ano tomando conta dos nossos noticiários, Brumadinho, em 25 de janeiro, foi até o aniversário de São Paulo, em 25 de janeiro Brumadinho fez um ano, completou um ano de tristeza, de dor, de prejuízo, mas ainda assim, apesar de tudo que aconteceu lá em Brumadinho, naquelas cidades, as pessoas estão ultrapassando essas barreiras, foram barreiras impostas pelo tempo, barreiras impostas pela natureza, barreiras impostas pelo ser humano que de repente não soube cuidar daquele lugar, barreiras que as pessoas vão ultrapassando, os que nasceram ali, os que moravam ali, que perderam tudo, e as barreiras do dia a dia que vamos ultrapassando, o raciocínio é sobre isso, e uma homenagem a todas aquelas pessoas de Brumadinho e daqueles lugares ali em volta, não é um programa triste não, é para a gente refletir, o quanto você ultrapassa barreiras, e eu, Serginho, e outras pessoas com barreiras, digamos assim, bem piores que as nossas, o raciocínio é sobre isso, como é que a gente faz para ultrapassar isso? Vamos juntos, eu e você, ultrapassando barreiras, até as 8 horas da manhã, eu, você e Sérgio Melo. Programa Música e Mensagem Pensamento do Dia Temos dois grandes pensadores sobre esse tema ultrapassando barreiras. Oliver Goldsmith disse o seguinte, A nossa maior glória não reside no fato de nunca cairmos, mas sim em levantarmos-nos sempre depois de cada queda. Segundo Abraham Lincoln, o êxito da vida não se mede pelo caminho que você conquistou, mas sim pelas dificuldades que superou no caminho. Chega Kitaro Koei Música 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 Na verdade, meu amigo Fernando Tadeu, lá de Botafogo, e também de Teresópolis, mandou um vídeo para mim. É, trio Amadeus, um canto para Brumadinho. E aqui ele nos despertou essa ideia, puxa a vida ultrapassando barreiras. Brumadinho, Caetanópolis, Curvelo, Pará de Minas, Paralpeba, casas fechadas, comércio desativado, ares de comunidades fantasmas acompanhando um rastro de rejeitos de 310 quilômetros deixado na bacia hidrográfica do rio Paralpeba, após o rompimento da barragem B1 da Mina Córrego do Feijão, da Vale, em Brumadinho. O desprendimento de mais de 10 milhões de metros cúbicos de rejeitos de minério de ferro, que no sábado 25 de janeiro completou um ano, matou 270 pessoas. 11 permaneceram desaparecidas, ainda permanecem. Várias matérias, nas TVs, nas emissoras de rádio, e a gente começa a refletir, nas pessoas que ficaram, como elas estão ultrapassando essas barreiras. Não só a barreira de lama, mas aquela barreira interior, aquele medo, aquela tristeza. É o começar do zero, sem seus documentos, sem os seus pertences, sem sua família, sem tudo que você possuía. Muitas estão recebendo florais de grupos de pessoas que cuidam da saúde de outras, a um grupo de pessoas que estudam florais, florais de bar, já falamos disso aqui na rádio há algum tempo, que se preocupam com as pessoas que saíram dali, de Brumadinho, e sempre estão elaborando florais cada um para uma pessoa sobre essa notícia, para que elas consigam forças, buscar forças dentro delas mesmas para sobreviver a isso. para continuar vivendo, buscando a positividade, buscando uma alegria de viver, buscando uma nova forma de sair dessa situação de tanta tristeza, porque Brumadinho realmente é algo que, ultrapassar essa barreira é difícil. Então, tem muita gente bandando energia boa, muita gente, a própria empresa, vale também sempre se retratando, a imprensa cobrando, as autoridades cobrando, o próprio ser humano cobrando isso também, poxa, como que acontece algo assim? E o nosso Música e Mensagem de hoje faz com que a gente pense nos nossos problemas, nas nossas barreiras pessoais do dia a dia e nas barreiras que tantas pessoas estão tendo, não tão próximas de nós, que são barreiras a nosso ver quase que intransponíveis. O que nós podemos aqui, das nossas casas, do nosso conforto, ou não tão confortável assim, emanar para essas pessoas que estão nesse momento em situação muito mais dolorida do que a nossa? O raciocínio é por aí. Não para você ficar triste, mas para você buscar dessa experiência, comparando a sua experiência de vida com a experiência de vida de quem estava em Brumadinho naquele dia, um ano atrás, e vendo, poxa, qual a diferença? Como é que a gente pode mudar isso? Como é que a gente pode se fortalecer e fortalecer o irmão ou a irmã próxima de estar lá em Brumadinho, precisando do nosso apoio ou da nossa mentalização positiva? É essa a condução do programa de hoje. O que faz uma pessoa superar seus próprios limites? Uma tragédia como essa. Sua força de vontade, seu espírito indômito, seu entusiasmo, suas crenças, seus medos, qualquer que seja a resposta, sem a persistência, planejamento e autoconfiança, nenhuma dessas características vai ajudar. Pelo contrário, pode até destruí-lo. Ao tentarmos definir limite no dicionário, chegamos ao verbo limitar do latim limitare, demarcar. Delimitar. Reduzir o âmbito de. Restringir. Confinar. Singir-se. Não passar além. Contentar-se. Reduzir as próprias despesas. Acomodar-se. São tantas as palavras. Se observarmos com atenção, poderemos concluir que o limite é imposto pela sociedade, pelo trabalho, pela família e principalmente por nós mesmos. Limite é abstrato. Somente existe em nossas mentes. Não estamos falando apenas dos limites referentes à educação, ao caráter, à convivência, ao respeito. Estamos nos referindo aos limites de nossas conquistas pessoais. Todas as definições de limite nos arremetem a algo pré-definido, para onde não devemos nos aventurar. Seguem alguns exemplos de limites coletivos. Na época de Colombo, acreditava-se que a Terra era plana. No início do século, nenhum homem era capaz de percorrer os 200 metros rasos em menos de 20 segundos. Mas depois que alguém bateu essa marca, Jackson Schultz, nas Olimpíadas de Antuérpia, em 1924, mais de 20 outros atletas conseguiram ultrapassar essa marca na Olimpíada seguinte. Quando uma pessoa consegue ultrapassar um limite, ela abre caminho para as demais fazerem. Porque não há limites para a vontade humana. O que dá sentido à vida é mais importante que a própria vida, diz Hilary Lister. Par de asas Edson Natal Hilary Lister se tornou a primeira pessoa tetraplégica a atravessar sozinha o Canal da Mancha num barco à vela. A embarcação foi guiada por meio de um sistema que a permitia dar os comandos por meio da respiração. O mecanismo é semelhante ao que ela usa para controlar sua cadeira de rodas motorizada. O barco de 7 metros e 9, batizado de Malin, foi especialmente desenhado para ela. Ela levou 6 horas e 13 minutos para completar a travessia da costa da Inglaterra até a França, Calais. Lister tem 33 anos e está tetraplégica há 4 anos em razão de uma doença degenerativa progressiva que a paralisou aos poucos, começando pelas pernas subindo até o pescoço. Atualmente, ela movimenta apenas a cabeça, os olhos e a boca. Ela começou a aprender a velejar há 2 anos com a intenção de melhorar sua autoconfiança. E ela disse o seguinte, Quero que as pessoas repensem a sua visão sobre os deficientes e sobre aquelas barreiras que dizem que não podemos ultrapassar. Não precisamos ser enrolados em algodão. Podemos sair e fazer as coisas bobas ou perigosas se isso for o que quisermos. Com a travessia do canal, Lister também bateu o recorde de maior distância velejada por uma pessoa tetraplégica sozinha. Ela não sabe dizer a sensação, mas ela disse que é grata a todos que tornaram isso possível. Ela disse que ao chegar tinha certeza absoluta de que uma vez dentro do barco ela conseguiria chegar à França. E antes de ficar paralisada pela doença, ela costumava praticar esportes como canoagem, natação, rugby, hóquei. A travessia do canal da mancha para ela foi um projeto para arrecadar dinheiro para dar a outras pessoas portadoras de deficiência a oportunidade de velejar. Hilary Lister sonha em fazer uma viagem ao redor da Grã-Bretanha no ano que vem. Administradores.com o que faz uma pessoa superar seus próprios limites. Aurio Corrá Andinos do canal da Grã-Bretanha Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 gente. Tchau, gente. A Crônica do Dia. Generosidade e superação. Tchau, gente. Quando começou a sofrer maus tratos, fugiu. Ele tinha sete anos e foi a primeira de 132 fugas. Ele acabou sendo transferido para outras cidades e perdeu o contato com a família. Tchau, gente. O amor generoso mostrou àquele menino que ele poderia fazer a sua história diferente. Tchau, gente. E na escola, Roberto Carlos conheceu outras realidades. Ele contava a história dele. Esse era o seu verdadeiro lugar. Comenta ele, ninguém dorme tranquilo sabendo que o próximo está mal. Eu precisava fazer algo. E foram as minhas experiências que me tornaram o que sou um contador de histórias e palestrante internacional. Meu trabalho hoje só existe porque conta essa minha narrativa de superação. O ser humano tem predisposição. com base no texto, com base no texto, com base no texto, com base no texto recontador de histórias de Jaqueline Lee, da revista Sorria, de dezembro de 2013 a janeiro de 2014. Editora Mó, e isso foi publicado em 29 de setembro de 2015, aqui pelo Momento Espírita. Programa Música e Mensagem, apresentação Fânia Barbosa. Música e Mensagem, apresentação Fânia Barbosa. Música e Mensagem, apresentação Fânia Barbosa. Uma das músicas que mais gosto, Deus Pã. Carlos Slibskin, e eu aproveito e peço a você que mergulhe nessa música que é muito bonita. E que juntos eu, você, Serginho, que a gente consiga, através dessa música, vibrar positividade e força para todo aquele povo lá de Brumadinho, que está numa diversidade, numa barreira, ultrapassando uma barreira muito maior do que a nossa, eu acredito. Eu não sei como eu reagiria a isso, mesmo conhecendo, e ainda falta muito a conhecer, as questões doutrinárias, os porquês, nada acontece por acaso. Mas eu fico pensando, como eu estaria, até comentei com o Serginho, como nós dois estaríamos se estivéssemos lá em Brumadinho? Se estivéssemos vivido aqui lá? Se estivéssemos vivendo isso tudo que aconteceu lá? Tenho amigos que tinham casa lá, minha amiga Isabel, que deve estar aqui no Rio, de uma cidade pertinho ali de Brumadinho. Então vamos vibrar através dessa música, para que não só eu, você, ultrapassemos as nossas barreiras pessoais, mas que aquele povo lá tenha muita iluminação, muita força, que essa energia parta do nosso pensamento, para que eles consigam ultrapassar também essas barreiras que nesse momento estão intransponíveis. Pensa nisso, manda uma energia positiva para lá. E também uma energia positiva para as pessoas que não prestaram atenção e... Alguma coisa não foi feita para que isso acontecesse. Até para aquelas também que, vamos dizer assim, que erraram em alguma coisa, em algum cálculo. Vamos vibrar por elas também. Antes que uma diversidade como essa o atinja, proponha-se a trabalhar no seu equilíbrio emocional. Fortaleça a sua musculatura emocional. Coragem, disciplina. Quando você se torna consciente de que algumas dificuldades são inevitáveis, você pode se preparar mentalmente para enfrentar as adversidades de cabeça erguida. Não será muito diferente do sentimento de um soldado que vai para a guerra. Ele ou ela se prepara física e mentalmente para qualquer possibilidade. Não estou dizendo que devemos nos movimentar na vida sempre em alerta. Mas temos que ter alguma força, algo em que acreditar e trabalhar isso. Esse equilíbrio. A CIDADE NO BRASIL Amém. Rosas do Sul, André Rie. Rosas do Sul, André Rie. Muitas vezes são pedras em cima de pedras que passam a parecer muros intransponíveis, muralhas até. Não importa quem você seja ou que você faça, os problemas surgem, as dificuldades surgem, as adversidades surgem. Talvez nesse momento você tenha perdido um trabalho, um emprego, uma proposta e agora esteja passando por dificuldades financeiras. Ou talvez tenha se acidentado e agora esteja temporariamente com uma limitação física. Talvez um problema de relacionamento, passou por um processo de separação, uma briga com alguém da família. Talvez um problema profissional, um projeto que deu errado. Problemas, problemas, problemas. Isso faz parte da vida. O importante é que você tenha a capacidade de passar pelos momentos difíceis e seguir em frente. Lembre-se de alguns dos maiores desafios que você já teve na vida. De uma forma ou de outra, você superou e ainda está aqui. Talvez desviando um pouco o seu plano, o seu primeiro projeto, mas ainda está aqui sobrevivendo de alguma maneira. Todas as histórias de todas as pessoas têm superação, vitórias, sob grandes obstáculos. E nós temos que ter sempre em mente que as dificuldades surgem, mas que essa questão vai passar. Acho que é Chico Xavier que fala isso, né? Isso passa, tudo passa. Foi uma mensagem que ele recebeu. Isso passa, isso também passa, Chico. Vamos trabalhar nossa cabeça. Independentemente da sua crença, da sua fé, da sua cultura, enfim. Todos nós nos deparamos com desafios na vida. E os desafios são diferentes para mim, para você, para o Serginho. Mas eles estão presentes na vida de todos nós. Para as pessoas que trabalham, muita gente tem dificuldade no trabalho, no casamento, com filhos. Os problemas fazem parte da vida, não é exclusividade sua. Servem para contribuir com o nosso desenvolvimento como ser humano. Então, nesta edição, vamos trabalhar isso em nós. Como podemos trabalhar essa superação de problemas, de barreiras. Talvez seja necessário pedir ajuda. Um psicólogo, um terapeuta, peça essa ajuda. Vá em busca dessa ajuda, tá? Ouviremos agora joias da poesia espírita na voz de Disseu Machado. De Casimiro Cunha Sombra e Luz Do livro Chico Xavier e os Grandes Gênios Na psicografia de Chico Xavier E a publicação é da editora Allan Kardec Vem a noite, volta o dia, cresce o broto, nasce a flor. Vai a dor e surge a alegria, dourando amanhando o amor. Assim, depois da amargura que a vida terrena traz, A alma encontra a altura, a luz, a aventura e a paz De Casimiro Cunha Sombra e Luz Do livro Chico Xavier e os Grandes Gênios A psicografia de Chico Xavier E a edição é da editora Allan Kardec Book of Days Roman Ryan A voz de Enia Lembrando que essa música é muito utilizada no momento espírita, né? Bonita demais, né? Serginho, eu estava lembrando aqui Não só Brumadinho, Mariana e tantos outros lugares Agora mais recente com essas chuvas, Minas Gerais Tantas notícias que vamos absorvendo pela TV, né? Pelos noticiários Enchentes Aqui no Rio de Janeiro Nesse ano com muito mais dor em Minas Gerais E Espírito Santo também São essas barreiras que temos que ultrapassar E temos que ter uma força muito grande pra No meio dessas tribulações diárias Mandar uma energia boa pra aquele povo que está numa situação muito pior que a nossa Mantenha a positividade O fato é que a realidade é neutra Ela é o que é A interpretação que você dá ao que aconteceu É que torna esse evento positivo ou negativo Por exemplo Vamos lá, duas pessoas estão trabalhando e perdem o trabalho A primeira vai enxergar como um desastre Meu Deus, é o fim, e agora? Como é que eu vou fazer? É possível que ela entre em depressão E nunca mais saia da cama Ou pelo menos demore muito a sair da cama A segunda pessoa que perdeu emprego Pode enxergar ali uma grande oportunidade De abrir o seu próprio negócio Um negócio que tanto sonhou Ela vai à luta, trabalha com toda motivação Nesse novo empreendimento O evento foi exatamente o mesmo Para as duas pessoas Mas uma interpretou de uma forma negativa E outra de uma forma positiva É importante, mesmo na adversidade Mesmo na hora de transpor barreiras Que você, sempre que possível Tente analisar o lado positivo E o proveito de que você pode tirar disso Encare como mais uma oportunidade de aprendizado Porque é, na verdade Algumas são quase que intransponíveis barreiras Mas também é um aprendizado Digamos que, por exemplo, você investiu Num mercado, num negócio E isso não deu certo É um aprendizado Seja qual for o problema que você está passando Você sempre pode encará-lo Como uma oportunidade De se desenvolver E aprender a lidar com esse tipo de situação Por pior que seja Quando algo indesejado acontecer Pergunte-se Qual é a lição que tiro disso? Para que não aconteça novamente no futuro Comprometimento Você não está sendo desafiado Quando as coisas estão indo bem Nessas horas é fácil Manter o comprometimento O desafio aparece Quando surgem as grandes dificuldades Aquelas que tiram você Da sua zona de conforto E é aí que você vai demonstrar A sua força E nessas horas Por mais difícil que pareça Continue em frente Se mantenha no curso da sua missão Você pode sofrer uns arranhões no caminho Com certeza Mas continua vivo Viva Respirando e lutando A sua luta é agora E essa é a hora de mostrar Que você está levando a sério O que se propôs a fazer Entendeu? Comprometimento Não desista no primeiro obstáculo Simplesmente continue indo Toda grande conquista Passa por vencer grandes obstáculos Continue lutando Vá em frente Com confiança De que é possível chegar Onde você precisa e quer chegar Independentemente dos obstáculos Que surjam na sua frente Faça da sua motivação E do desejo de vencer Algo mais forte Do que qualquer obstáculo Que vem à sua frente Pense consigo mesmo Agora é hora de mostrar Do que eu sou capaz É por aí E como eu disse Peça ajuda Quando necessário Existem pessoas Que podem ajudá-lo Ajudá-la Pode ser um amigo Um familiar Um colega Profissionais Psicólogos Consultores Coaches Enfim Seja qual for a sua necessidade A vida nos desafia A todo momento Ela vai ser Vai ter um lado injusto Para com você Mas Pessoas vitoriosas Não se curvam Não se lamentam O tempo todo Tem aquele momento Do lamento Mas tem assim Peraí Vou ultrapassar Essa barreira E aí Recomeça Do zero E trabalha Para reconstruir De novo Seus sonhos Sem desafios Não existe sucesso O que vem fácil Dizia minha avó Vai embora fácil Não sei se é isso Mas dizem que é isso Os obstáculos Que você está Enfrentando hoje Não significam O fim da sua jornada Tem muito mais Pela frente Lutar É importante Tornar-se mais forte Mais preparado Ou preparada Para enfrentar Os próximos desafios Que ainda estão por vir Isso é fundamental Você pode Transformar Abre aspas Suas tragédias Fecha aspas Em grandes triunfos Uma matéria Diz que especialistas Explicam Como superar O luto Após as tragédias E seguir em frente A tragédia em Brumadinho Os efeitos Da chuva no rio O incêndio No centro de treinamento Do Flamengo Causaram centenas De tristezas E mortes E abalaram Muitas famílias A angústia De perder Alguém que amamos Enfim É um processo E tem um momento De negação Tem um momento De aceitação E na verdade Essa edição Eu repito É uma forma Da gente entender Alguns porquês Das nossas barreiras Ultrapassá-las E Enfiar ao mundo inteiro Toda a positividade Do mundo Para que essas pessoas Que nesse momento Se sentem Diante de barreiras Intransponíveis Que elas adquiram força E possam Ultrapassar Tudo isso Que estão passando Do mundo inteiro Do livro Conversando com Você, César Braga Saíde, Acredite em Você. O que distingue uma pessoa da outra, uma criatura da outra? Pode-se dizer que é algo que torna as pessoas mais diferentes do que elas são. Não tem a ver com a cor da pele, da profissão, do nível sociocultural, nem de preferências políticas, nem de nenhum partido religioso, mas da crença nos próprios ideais. Tem pessoas que já nascem acreditando em si mesmas, na potencialidade que carregam na alma. Criaturas que sentem que seus sonhos vão se tornar reais e reúnem tudo aquilo que precisam para a conquista desejada. Mas tem aqueles que se lamentam pela falta de recursos, pela ausência de oportunidades, pela inexistência de braços amigos, permitindo que uma certa ferrugem do desânimo arruine as melhores possibilidades de êxito. Sem Deus nada se consegue. E Ele fala ao nosso coração, nos impulsiona a seguir. Também está dentro de mim, de você, do Serginho, de cada um de nós. Porque carregamos partículas dEle, somos seus filhos e filhas. Além disso, temos a presença dos grandes amigos espirituais. Você não vê, mas Ele está do seu lado. E Ele não interfere no seu livre arbítrio. Ele auxilia você a todo instante, com desvilo, com carinho, com amor. Vivemos um tempo em que precisamos de fé humana, de acreditar mais nas pessoas, de incentivá-las, de nos incentivar também. Vivemos num tempo em que temos que desenvolver a coragem necessária para as vitórias silenciosas sobre as nossas imperfeições também. Coragem para crer e ajudar uma pessoa, para ser solidário com outra, para não desistir da tarefa abraçada, para conviver com os próprios medos e superá-los. Coragem para saber semear, deixando que o tempo determine a época certa da colheita. Coragem para assumir a nossa própria personalidade, sem máscaras. Coragem para aceitar os outros como são. O hábito de acreditar em você mesmo cria em você um condicionamento saudável, um estado de fortaleza interior que proporciona a paz e a alegria de viver. Conquistando um objetivo, você vai partir para outro, e assim outro, 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 depois outro. Você tem Deus com você. E Ele fala, no recesso do seu coração, para você nunca deixar de acreditar que você pode e é capaz. Tá bom? Siga em frente. Independentemente das dificuldades e dos problemas, lembrando que os rios só atingem seus objetivos porque aprendem a contornar os obstáculos. Música Então é isso, eu quero que você supere os obstáculos E que toda a luz do mundo que ilumina você Seja para que você ultrapasse essas barreiras E que você irradie toda essa positividade Todo esse novo modo de vir e de enfrentar Esses desafios e barreiras Que isso sirva de luz e emane para todas as pessoas da Terra Especialmente aquelas que nesse momento Estão com barreiras muito altas para transpor Chegando o Trio Amadeus Um canto para abrumadinho A autora é Renato Goethen Canta passarinho, canta Que de Mariana foi pra Brumadinho Canta passarinho, canta Canta pro amigo que perdeu seu ninho Canta passarinho, canta Canta com tristeza, vou cantar sozinho Canta passarinho, canta E faz nascer um novo sol em Brumadinho Canta passarinho, canta E faz nascer um novo sol em Brumadinho Canta passarinho, canta Canta passarinho, canta Ensina para um homem como se viver Canta passarinho, canta Canta sobre a lama que cobriu você Canta passarinho, canta Para o pescador que hoje não foi pescar Canta passarinho, canta Canta passarinho, canta Canta mesmo para um homem que te fez chorar Canta passarinho, canta Canta mesmo para um homem que te fez chorar Canta passarinho, canta Pois de nada vale a vida sem amor Canta passarinho, canta Canta sobre o vale onde morava a flor Canta passarinho, canta Canta sobre o rio que descebordou O rio antes desse água Agora corre lágrimas por onde for O rio antes desse água Agora corre lágrimas por onde for Canta passarinho, canta Canta sobre o povo verde que ainda lhe restou Canta passarinho, canta Que seu canto ajuda a aliviar a dor Canta passarinho, canta Mostra para o homem que ele conquistou Nenhum ouro faz sentido Se antes da riqueza não houver amor Canta passarinho, canta Ultrapassando barreiras Eu quero que você ultrapasse tudo E que você tenha um dia muito feliz Obrigado Serginho, obrigado você Chegando Dani Lapidos Apresentando Manhã na Rio Nas férias do nosso querido Cláudio Ferreira E depois apresentando Mulher Brasileira Beijo, até amanhã Força aí, tá bom? Beijo, valeu A Rádio Rio de Janeiro Apresentou o programa Música e Mensagem Música e Mensagem Música e Mensagem Música e Mensagem Música e Mensagem